Estão abertas até 4 de fevereiro as inscrições para oferta de vagas no curso online de língua francesa por meio do programa Idiomas Sem Fronteiras, coordenado pelo Ministério da Educação. Ao todo serão 1.500 senhas oferecidas pela Embaixada da França no Brasil em parceria com a Aliança Francesa. Podem se inscrever estudantes de graduação, mestrado e doutorado de universidades e institutos federais credenciados. Para participar é necessário que o estudante tenha concluído até 90% do curso. O resultado da seleção vai ser divulgado no próximo dia 23 de fevereiro. Para se inscrever, acesse o site que você vê aqui no vídeo. De Brasília, Daniela Almeida. E aí